Na Bahia, as chuvas que atingem principalmente a região sul do estado há vários dias já afetaram mais de 18 mil pessoas. A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado afirma que a logística e transporte dos produtos agrícolas foram prejudicados por causa do comprometimento de rodovias e estradas. Quem traz as atualizações para a gente é a repórter Carla Letícia, direto de Barreiras. A Defesa Civil está atualizando diariamente os números de pessoas atingidas pelas enchentes na Bahia. O último boletim mostra que são mais de 70 desabrigados, sendo 9 mil desalojados e outras 9 mil pessoas que estão sofrendo com os efeitos das enchentes e alagamentos. Deslizamentos de terra também provocaram a interdição de rodovias importantes no estado. O presidente da FAEB, Humberto Miranda, falou sobre os impactos causados no escoamento da produção agrícola. Os prejuízos que aconteceram foram principalmente no trânsito e no deslocamento do transporte das suas mercadorias. Pecuária de leite, mais uma vez, foi a mais afetada, virtude inclusive da falta de energia. Muitos ventos vieram juntos com as chuvas e derrubaram árvores, interditaram estradas. Ficou sem energia vários municípios. Desses 24 municípios foram mais atingidos por as chuvas nas duas regiões a que me referi. A agricultura familiar também, os pequenos produtores, pequenos agricultores que têm sua produção de subsistência ali nas baixas, nos fundos e quintais, onde essa produção foi praticamente toda carregada em alguns municípios, gerando um grande problema do ponto de vista social. A federação solidariza nesse momento com os produtores e dentro do possível estamos apoiando a retomada da economia dessas pequenas famílias. A Secretaria de Infraestrutura da Bahia registrou seis ocorrências em rodovias desde o dia 21 de abril. Destas, dois pontos estão com tráfego em meia pista e outros quatro já foram totalmente liberados. Os trechos que estão com o trânsito comprometido são na BA 283, que liga Itabela a Guaratinga, e a BA 001, que liga Belmonte a Santa Cruz Cabralha. No total, 26 municípios baianos foram afetados pelas fortes chuvas e cinco cidades já declararam situação de emergência. De acordo com o governo estadual, 34 toneladas de alimentos foram destinadas às cidades e estão sendo distribuídas pelo Corpo de Bombeiros, junto com outros mantimentos e água mineral.